O que é o Brasil? 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 A não ser a energia elétrica que saiu anteontem, todos os outros aumentos foram cancelados. Inclusive leite? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? Bom, agora eu queria fazer uma perguntinha para o ministro do Trabalho, Almir Pazianotto. Ministro, por favor, eu gostaria de saber como vão ficar os créditos trabalhistas que ainda não foram julgados pelo governo. Não há nenhuma alteração. Então, o decreto-lei disciplina este tipo de situação. Os casos, os débitos já julgados, débitos pendentes, serão simplesmente atualizados em função do mecanismo especificado pela lei. Existe, acompanhando o decreto-lei, uma tabela de conversão. O que desaparece, obviamente, é a correção monetária. Com esta ideia, todo brasileiro precisa se acostumar. A correção monetária existe, a partir de hoje, apenas para os depósitos do fundo de garantia e apenas numa outra situação, a das cadernetas de poupança, onde estão os pequenos, os pequenos poupadores. Quanto aos demais, inexiste, desapareceu, não se fala mais em correção monetária, como não se fala mais em correção das obrigações antigamente reajustáveis do Tesouro Nacional. Agora, na participação desse programa, o editor de economia da Rede Globo, que já está lá em nosso estúdio Brasília, é o Paulo Henrique Mourinho. Eu vou transferir para o ministro João Sayade a pergunta mais frequente encaminhada aqui aos estúdios da Rede Globo em Brasília. É como ficam os salários, os aumentos de salário em fevereiro e março? Algumas pessoas que já tiveram acesso à apostila distribuída hoje pelo Banco Central, com a respectiva tabela de conversão, temem que haja um prejuízo na hora de passar o aumento de salário do Cruzeiro para o Cruzado. Como ficam os salários de fevereiro e março, ministro? Junto com a criação dessa nova moeda do Cruzado, que vai estabilizar a economia, vai resolver o problema de inflação, nós estamos aprovando, foi aprovado ao mesmo tempo, uma tabela de conversão que converte os salários. Qual é a filosofia dessa conversão de salários para um salário em cruzados, em valor constante e não submetido mais à inflação? Nós tentamos, esses fatores de conversão convertem o salário de cada categoria profissional no valor médio que ele recebeu no período do último seis meses. Isso significa que quem foi reajustado há muito tempo, quem foi reajustado, por exemplo, em setembro, vem perdendo o poder de compra, o salário desse trabalhador que foi reajustado em setembro, vem perdendo o poder de compra por causa da inflação há seis meses já. E, portanto, precisa de um grande fator de reajuste. Para recompor o poder de compra que ele tinha nos últimos seis meses. Quem foi reajustado há pouco tempo, quem foi reajustado em fevereiro, por exemplo, tem um salário anormalmente alto, se você olhar para os últimos anos. Por que é anormalmente alto? Porque ele acabou de ser reajustado e a inflação começou apenas agora, a inflação em cruzeiros, a reduzir o seu poder de compra. Isso significa que o fator de conversão depende do mês que você teve reajuste. Mas, ministro, uma das coisas que submeteram aqui à Rede Globo, aqui em Brasília, foi uma comparação do que... Se me permitiu falar, porque eu estava no meio da explicação. Eu sei por que você está ansioso, por causa do nosso salário. Vamos ver como é que fica. Quem vai ser corrigido agora, quem teria o correção em março, vai ser corrigido por um fator mais ou menos de 52%, 53%. Pode ser muito mais, pode ser um pouco, pode ser mais ou menos, dependendo se ele, no seu contrato de trabalho, se ele tinha antecipações, se ele tinha já um reajuste trimestral, depende da situação específica. Vamos supor um funcionário, um trabalhador, que não tinha nada disso, que ele recebia um salário sem antecipação nenhuma, sem trimestralidade nenhuma, que não ia ser corrigido em março. Ele vai ser corrigido em 53%, mais um abono de 8%. Por que 53% se ele estava esperando, sei lá, 150? 105. Ou 105. Porque é um salário que está sendo levado para o valor médio que prevaleceu nos últimos períodos. Ele nunca ganhou a correção de 105. Ele ganhava por um mês só e depois ia perdendo o seu poder de compra. Agora, ele vai ser corrigido em 53%, aproximadamente, e vai ter o seu poder de compra mantido, na média, nos próximos seis meses, porque não haverá mais congelamento. Não haverá, perdão, não haverá mais inflação. Deteloração do seu salário. Deteloração do seu salário. Então, ele está sendo recomposto o seu poder de compra, definitivamente. Mas ele não perdeu, não perdeu essa parcela que deixou de ser corrigida pelo IPCA, e passa a ser corrigida pela média? Não houve uma desvantagem ao fazer a conversão para o cruzado? Não perdeu, não perdeu. Porque se ele fosse convertido e tivesse um reajuste de 105% em cruzeiro, é verdade que no primeiro mês ele teria 105%. Mas no segundo mês, ele já teria 14% ou 15% a menos, por causa da inflação. E no terceiro mês, ele teria novamente 14% ou 15% a menos, por causa da inflação. Então, ele teria um salário que no primeiro momento é muito elevado, mas depois ia se deteriorando. É por isso que, aparentemente, ele está tendo uma correção a menor de 53%, não de 105%. Mas essa correção de 53% é que ele leva de volta ao salário e ao poder de compra que ele teve nos últimos seis meses. Mas esse é todo, desculpe, esse é todo o aspecto central dessa reforma. Vamos pensar do outro lado o que é mais fácil de entender, porque de salário talvez tenha essa dificuldade para entender, porque é o que a gente ganha. Vamos pensar do lado do que a gente paga, do lado do aluguel. Aí talvez fique mais fácil. Ou da prestação do BNH. Na prestação do BNH, se nós tivéssemos com o cruzeiro, em julho, seria corrigido mais ou menos, seria uma correção de mais ou menos 300%. Quer dizer, quem pagava um apartamento, um milhão de cruzeiros por mês, se nós nos mantivéssemos em cruzeiros, teria uma prestação em julho de 3 milhões de cruzeiros. Mas isso não vai acontecer. Porque o BNH não vai receber o reajuste de pico, o reajuste do máximo. O valor do reajuste vai ser pela Mendes. Então eu imagino, a fim de ilustração, que o reajuste da prestação da casa própria vai ser muito menor. Vai ser da ordem, eu diria, de 80% ou de 70%.